Opa! Eu sou o Emanuel e sejam bem-vindos ao Bodeatório. E pro vídeo de hoje temos ela, a Arauta do Rio, aquela que procura a unificação dos elementos, a Tuvaza, a Ensolarada. Por três manas temos um Tritão Mago 1-1 que possui as seguintes habilidades. Uma primeira que diz que Tuvaza, a Ensolarada, recebe mais um mais um para cada encantamento que você controla. E uma outra que diz que sempre que você conjurar o seu primeiro encantamento a cada turno, compre um card. Ah, Ixalan, como é bom estar em casa. Pois, como eu comecei a jogar em 2017, esse set é bastante importante pra mim. Pois era uma época a qual eu estava me aprofundando no jogo ainda, e toda aquela temática meio Piratas do Caribe foi bem marcante. E com a vinda da nova Ixalan, não tinha como eu não trazer um comandante desse plano aqui pro canal, já de antecedência, pra gente dar uma relembrada do que acontece na história toda. E quanto a Tuvaza, que foi a comandante que eu escolhi, bom, ela não saiu na coleção de Ixalan, diga-se de passagem, né? Mas ela é de lá, e trata-se de um comandante muito forte, que traz muitas opções pra ser montada. A gente pode montar um deck, por exemplo, totalmente focado em criaturas encantamento, pois decks agro geralmente vão sofrer com perda de gás lá pro meio, fim do jogo, e a Tuvaza vai ajudando com isso. A gente também tem a opção de montar um deck completamente de controle com ela, onde usaremos todos aqueles encantamentos que fazem taxação para atrasar os nossos oponentes, e finalizar batendo com a nossa comandante. E a gente tem também a forma mais clássica de montar a Tuvaza, que é um Voltron, pois ela cresce para cada aura nossa e nos compra cards. Logo, ela mantém todo o nosso jogo fluindo muito bem, dando aquele gás que às vezes falta pra estratégia. E essa é a estratégia que eu escolhi pra esse vídeo, pois é uma das mais viáveis para um orçamento mais apertado, além de ficar bem divertido e consistente. E por fim, os decks do budgetório são decks de baixo orçamento, onde o deck deve custar menos de 150 reais, excluindo o preço de terrenos básicos. E o foco aqui é no commander casual otimizado para uma estratégia multiplayer, pra você jogar na lojinha ou entre amigos, e idealmente se divertir de montão. E no mais, se inscrevam caso não sejam inscritos, deixem um gostei e compartilhem, pois vamos passar para a lore da personagem, e o seu deck. Ixalan. Terra dos dinossauros, dos piratas, vampiros e tritões, sempre cercada de aventuras impossíveis e grandiosas. E no começo da linha do tempo do que conhecemos deste plano, a gente tem uma grande variedade de civilizações, as quais habitavam o núcleo dessa terra, abaixo do solo. Porém, tempo passa e a maioria delas acaba sendo destruída, algumas por forças externas e outras por não conseguirem dominar o Cosmium, uma fonte de poder incrível. E apenas a civilização Outekir que dominava isso, que são os antepassados do Império Solar, inclusive, acabam sobrevivendo. Continuando a linha do tempo, passados muitos séculos depois na lore, numa Ixalan mais focada na superfície, diga-se de passagem, a gente tem a vinda do planinauta Azor para um dos azórios de Ravnica, ao plano. E lá, ele cria um artefato poderoso conhecido como Sol Imortal, capaz de aprisionar o maligno dragão Nicol Bolas. Porém, esse mecanismo não serviria apenas para prender ao faraó deus, mas sim quaisquer planinautas. E por essa razão, o plano era conhecido como a Armadilha Extraplanar, onde planinautas poderiam entrar, mas não sair. Esse dispositivo foi confiado àqueles conhecidos como os Guardiões Sagrados, em um mosteiro no topo de uma montanha no continente de Torrezon. E sua presença ali conferia ao monarca local, do mosteiro, uma influência desproporcional nos assuntos regionais. Eventualmente, como se esperava, esse mosteiro foi atacado por a força de um rei rival, Pedron, o perverso, que roubou o Sol Imortal, mas o perdeu para um ser alado não identificado. A nação, até então desestabilizada pela perda de seu poder, foi dividida em três partes quando o monarca faleceu, e uma guerra civil de três séculos se instaurou por ali. E só iria virar o fim quando a primeira vampira, Elenda de Garrano, o declarou. E após a unificação, muitos nobres de Torrezon aderiram ao ritual transformador de Elendra, que passou a ser conhecida como o Rito da Redenção, que transformava humanos em vampiros. E assim forma-se a conhecida Legião Unida do Crepúsculo, que iniciaria uma série de guerras em nome de seu culto, e eventualmente dominaria todo o continente. E somente quando as últimas cidades estadas foram conquistadas, seus habitantes resolveram partir para o mar e formaram aquilo que seria conhecido como a Coalizão Bronzea, os piratas que não respondiam a ninguém, aqueles da Beckett Bronze. Já no continente de Ixalan, pois vale lembrar, Ixalan é o nome do plano e de um continente, e a gente estava falando de Torrezon até agora, a gente tem os Arautos do Rio, que eram, uma vez, os habitantes tritões dominantes daquela área. E temos também o Império do Sol, fundado e governado por humanos que têm um vínculo espiritual com dinossauros. E essas duas forças, tritões de um lado e humanos do outro, guerrearam por muito tempo, até que o Império resolveu se isolar em Horasca após obter o Sol Imortal, que havia sido perdido. E assim, eles mantiveram seu poder apesar de quase terem sido subjugados pelos moradores do rio, e a sua influência inclusive viria até a crescer de novo com o tempo por conta do artefato. Continuando a linha do tempo, já passado mais esse período de história de fundo, a gente passa para a lore que se vê nas cartas de Ixalan, das coleções que teve, onde a gente tem um Império do Sol que passa a sofrer ataques de piratas da Coalizão Bronzea e do avanço da Legião do Crepúsculo, que estão em busca do Sol Imortal. Todas as facções procuram avidamente pela cidade perdida e se aproximam de Horasca, que abrigava o artefato. Porém, antes que alguma facção pudesse clamar para si tamanho poder, o Sol Imortal é então roubado e retirado do plano por Tezret, que, ironicamente, era um dos capangas de bolas o qual o artefato tinha sido criado para prender. E com essa feitiço, essa barreira quebrada, vários planinautas conseguiram finalmente deixar o plano, e com Horasca recuperada, o Império Solar empurrou a Legião do Crepúsculo de volta para o mar, capturando e fazendo uma espécie de engenharia reversa em sua frota, para preparar uma investida para Torrenzon, aonde eles subjugariam a força dos vampiros. E enquanto a Tuvasa, hein? Onde é que ela entra? Bom, quem viu o meu vídeo da Eurico sabe que muitas vezes esses personagens de pé construídos sofrem de lore curta, e é a mesma coisa aqui. A gente sabe apenas que a Tuvasa era uma Tritã que sentia um forte vínculo com o poder do Sol, e ela acreditava que aquele poder poderia unificar Ixalan em algum dia. O que é interessante, pois os arautos do Rio e o pessoal do Sol têm uma certa rixa, mas talvez tivesse alguma coisa aí que ela percebeu que poderia levar para um futuro melhor. E assim como a Legião do Crepúsculo teve pressa para retomar o Sol Imortal, temos que nos apressar no jogo de Commander com as nossas acelerações de mana. Cards que nos permitem ter mais mana do que apenas aquele nosso único terreno do turno. A gente tem primeiramente a Orla Crozana, o terreno que nos deixa procurar por uma planície e uma floresta, e botar ambos no campo de batalha virados. Temos Crescimento Virente, Solo Fértil e Refúgio do Salgueiro dos Lobos, todas as auras que encantam o terreno, e quando ele é virado, geramos mais mana. E assim, por mais que sejam cartas que possam ser destruídas por cartas inimigas, isso tem grande utilidade para a gente. Utilidade, por exemplo, como desvirar um terreno encantado assim com a carta Seguidor de Kyora, duplicando mana gerado facilmente. E ah, antes que eu esqueça, eu coloquei também uma Vegetação Exuberante. Ela custa 3 manas, fica meio estranho, pois está ali na curva da Tuvasa, mas ela faz o terreno gerar 2 manas a mais, o que é ótimo. A gente tem também o Naturalista Jukai e Enviado Transcendente, ambas cartas que vão reduzir o custo de grande parte do nosso deck, permitindo conjurar várias mágicas num turno só. E temos também o Crescimento Exuberante e Cultivar, que fecham as nossas acelerações de mana com um bom e velho ramp de terreno. Ok, passado para essa fome toda de mana, precisamos de recursos para guerrear contra os nossos inimigos, sejam eles jogadores de Magic ou o próprio Império do Sol. E para isso, utilizamos um pouco de vantagem de cards aqui. Cards que nos dão acesso a mais cards e assim também a mais opções de jogadas. E como temos um deck de Encantadoras Voltron, a gente vai apelar para dois tipos de vantagens de cartas principais aqui. O primeiro tipo são as Encantadoras, que são permanentes, que desencadeiam sempre que conseguirmos mais auras ou encantamentos, como a Dançarina dos Espíritos Khor e o Shran, Edificador Sênior. Cartas que nos compram cards sempre que conjuramos auras. Temos a presença da Encantadora e Sátiro Encantador, que compram sempre que conjuramos encantamentos. E Campeão Ctesana, que compra sempre que encantamentos entram no campo de batalha sobre o nosso controle e ela ainda cresce com marcadores mais um mais um. Temos Vigia da Fenda dos Liames, que desencadeia com auras entrando sobre o nosso controle. E a Temporada de Crescimento, que compra sempre que conjurarmos uma mágica que dê alvo numa criatura nossa. Já o segundo grupo de cards que a gente vai utilizar são as auras que compram cartas, como por exemplo, Curiosidade, Pesquisa de Combate e Visão Desconcertante, que compram cards sempre que a criatura encantada causar dano à vida de um oponente. Temos Sombra de Serpente, faz o mesmo, mas ela tem armadura de Totem. Ou seja, quando a criatura encantada morre, a gente sacrifica a Umbra e não perde a criatura. Ou seja, isso é uma proteção a mais para a nossa comandante. A gente tem Devaneio do Sábio, que compra um card para cada aura que temos anexado a uma criatura, além de crescer bastante a criatura encantada. Só vantagem. Assim como se inscrever no badiatório e ativar o sininho, também é só vantagem. Hein? Hein? Fica a dica. E pra complementar isso tudo que eu disse, a gente tem também o que eu chamo de Velocidade de Compra, que são cards que não necessariamente acumulam jogadas, mas que trocam uma jogada por outra que é mais útil. A gente tem Dádio Evangelical e Cártula do Conhecimento, ambas auras que vão dar voar para a criatura encantada e se repõem. E temos Abrir o Ocenal, Peregrina de Eliode e Clériga Abençoada pela Lua. Todas cards que procuram no nosso deck por uma aura ou encantamento, no caso da Clériga, e os colocam na nossa mão. E agora que a gente tem mano bastante, cards na nossa mão e múltiplas encantadoras que compram um ou mais cards sempre que jogamos algo, somos uma ameaça crescente para os nossos oponentes. E pra lidar com essa pressão toda, eu incluí nesse deck formas de proteger a Tuvaza e proteger as nossas coisas importantes também, além de remoções para destruir os impérios de nossos inimigos. A gente começa então com Negar, Manter Seguro e Desenrolar, três anulações versáteis que devem ser guardadas principalmente para algo que vá destruir as nossas permanentes. Escuta só, pois decks como a Tuvaza sofrem muito pra cartas tipo Adeus, Comandar Astero e outros. Então ter anulações para impedir dos nossos encantamentos irem todos embora é chave pra gente. E caso a gente não consiga anular a mágica, Sombra de Ena, de Aranha e de Enguia vão ser bem úteis, garantindo que em vez de perder toda a nossa board, a Tuvaza fique na mesa junto com os nossos encantamentos. A gente tem também a Fiandeira do Destino nesse deck, que ataca dessa vez as anulações inimigas, impedindo que elas funcionem, pois claramente só a gente tem o direito de anular aqui. Sem falar que essa carta é uma condição de vitória por si só. Eu já ganhei pagando quatro, oito manas e batendo com os elementais gigantescos. Partindo para as remoções do deck, a gente tem Amuleto Bunch, que assim como todos os outros amuletos é uma carta bem versátil, que possui pelo menos três modos, o qual a gente escolhe um. Nesse caso, um dos modos é Destrói o Artefato Alvo, o outro é Colocar a Criatura Atacante no fundo do deck, e tem um outro modo que anula mágicas instantâneas. E todas essas opções aqui vão se provar vitais na hora certa. Não é à toa que o muleto é um negócio muito utilizado, eles são bem bons. A gente tem a Transformação de Kerith, uma aura que transforma a Criatura Encantada em um alce 3 bar 3 sem habilidades, e compra uma carta se repondo. Temos Armadilha para Almas, que se sacrifica para exilar criaturas que estão nos atacando, e de certa forma ela meio que desestimula que a gente seja atacado também, pois ninguém quer bater só para perder um bicho. Temos Chains of Custody e Selar da Existência, ambos encantamentos que exilam permanentes abaixo de si, só que o Chains dá salvaguarda para a criatura que ela encanta, e o Selar tem salvaguarda por si só. Temos Selo da Purificação, que destrói artefatos, encantamentos e deixa os oponentes com o pé atrás de jogá-los, pois, de novo, ninguém quer fazer uma carta só para perder ela. E temos Amuleto dos Mediadores, que destrói encantamentos, ou compra cards, ou causa dano em criaturas. Partindo para as nossas limpezas de mesa, então, a gente tem Combate Isolado, Ajuste de Contas Divino e Ventos de Reth, que são todos feitiços brancos de 4 ou 5 manas que nos permitem destruir tudo, mas mantém a Tuvaza na mesa e logo suas auras vivas também, trazendo um grande valor. E no mais, se tudo falhar e ainda assim os nossos oponentes conseguirem causar um grande estrago aos arautos do rio, a Tuvaza vem acudir com a Dança da Vivenda e o Titão Solar, trazendo as nossas auras e encantamentos de volta, reconstruindo o nosso jogo. E a gente tem também, vindo direto do set da Marcha das Máquinas, a Danita Verde Branca, que nos deixa jogar auras do nosso cemitério todo turno, o que é uma vantagem sempre mais do que bem-vinda. Por fim, vamos atacar os nossos oponentes onde mais dói, assim como as múltiplas facções fizeram ao invadir a Horasca, e levaremos dor e dano de comandante para todos. E vale lembrar que a Tuvaza por si só já cresce, ela tem aquela habilidade que dá mais um mais um. Logo, eu foquei mais em auras que garantem com que a porrada da Tritã conecte com a cara dos oponentes, do que realmente auras que crescem muito a Tuvaza por muito mana. A gente quer mais umas aurinhas que vão deixar mais fácil de bater e que vão comprar cards. Começando então, a gente tem Forma Acosa, que não deixa a Tuvaza ser bloqueada, e sempre que ela ataca, a gente dá evidência 1. Temos Audácia e Rancor, duas auras de custo 1 que dão mais 2 mais a área atropelar para a criatura encantada e que se repõe quando a criatura morre. Temos Armadura Eteria, que dá mais um mais um para a criatura para cada encantamento que controlamos, ou seja, mesma coisa da habilidade da Tuvaza, e ela ganha iniciativa também. Temos Manta Espiritual e Autoridade Inquestionada, ambas dando proteção contra criaturas para a criatura encantada, o que significa que ela não pode ser bloqueada por criatura alguma daqui pra frente. Temos Manto de Tatu, que concede mais 2 mais 2 a atropelar, e sempre que a criatura encantada causar dano de combate, ganhamos aquela quantidade de vida. E a gente tem também a Coragem Inabalável, que é tipo Manto de Tatu, mas a criatura tem vínculo com a vida em vez de ter uma habilidade desencadeada que ganha vida. Logo, essas cartas funcionam juntas, dobrando a vida que você ganha. A gente tem Eutrópia, a duplamente protegida, que tem uma habilidade que desencadeia sempre que o encantamento entra no campo de batalha sobre o nosso controle, o que bota o marcador na criatura alvo e dá voar até o fim do turno. O que é show? Pois é crescimento que não pode ser removido sem que a criatura em si seja removida. E pra fazer o nosso dano render mais, a gente tem também a Era Kleptomaga Alegre, que copia os nossos encantamentos nela mesma, potencialmente dobrando ou até triplicando o nosso valor por conta das nossas encantadoras. Temos a Maestria de Batalha, que é uma carta muito simples, mas que é poderosa, pois dá golpe duplo pra criatura encantada, o que vai muito bem com a carta Melhor Momento, que tem Exaltado, e sempre que uma criatura sua ataca sozinha, você tem outro turno de combate. Temos Passagem do Ladino, que deixa o tu vaso imbloqueável até o fim do turno, o que é morte certa em alguns casos. Temos escolhidos Jajane e Arconte da Graça do Sol, ambas cartas que criam muitas fichas pra gente, sendo ótimos plano B. Assim como Soma de Polvo, criado por Gigante, Bruna e Luz do Alabastro, são também ótimos planos B. A Sombra, o criado por Gigantes, por exemplo, pega um cenário hipotético onde a Tuvasa volta para a mesa após uma limpeza, e você não possui quase nenhum encantamento, o que geralmente seria bem ruim. Mas essas duas cartas tornam a Tuvasa enorme no mesmo turno que entram, dando uma porrada braba. E a Bruna é simplesmente a melhor forma de trazer de volta um cemitério inteiro cheio de auras no budget, possibilitando acabar o jogo mesmo quando não temos mais acesso a Tuvasa, seja porque ela morreu várias vezes, ou talvez porque ela foi roubada por um oponente. Mas então, quando que custa essa brincadeira, hein? Bom, no dia da edição desse vídeo, você encontra essa lista pelo preço que tá na tela. Lembrando, é claro, que esse valor está sujeito a mudar com o tempo, lembrando que esse valor exclui peso de comandante e de terrenos básicos, então, pelo amor de Deus, não coloca terreno básico na sua ferramenta de compra da liga, vai dar problema. E também lembrando que você pode encontrar essa lista na descrição do vídeo, seja no site da Liga, no Moxfield ou no site Comerderdex. E bom, por hoje é isso. Dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixe um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo caso seja necessário. Obrigado pela sua atenção, meu nome é Emanuel e esse é o Badiatório. Até mais! Tchau! 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 Tchau!